Tudo é incerto, menos o amor de Cristo. E é por Cristo que eu estou aqui, falando com você, porque Ele nos liberta, nos liberta desse mundo profano. Ouçam a palavra, vejam. Deus nos deu a palavra. A palavra nos distingue do resto dos animais que se movem sobre este céu. Mas tomem cuidado. As palavras são armas que podem estar carregadas pelo diabo. Eu lhes digo, desconfiem das palavras fortes e das palavras bonitas. Desconfiem da palavra do patrão e do político. Desconfiem de quem se diz pai ou amigo. Desconfiem desses homens que falam pela boca e em nome dos interesses de vocês. Vocês têm um pai e esse pai é Deus. Vocês já têm um amigo e esse amigo é Cristo. Todo o resto são palavras. Eu tive uma filha. A Lene, ela é uma menina de porte médio, muito teimosa. A Lene é muito complicada, porque eu tento falar de Cristo para ela, mostrar o caminho, a verdade, mas ela não escuta. Meu pai me pediu para ler mais um dos discursos que ele faz quando está falando com aquelas milhares de pessoas que vão assistir ele, prometendo muitos milagres em nome de Jesus. E dessa vez é bem especial o discurso, porque é o que ele vai fazer lá na igreja nova de Isaac, em Chaco. Sabe, eu não acredito muito nesses milagres não, dele não. De curar pessoas de doenças com a água que coloca sobre elas, de fazer com que cidadãos de bem entrem para o reino dos céus. Para falar a verdade, a única coisa que ela gosta de escutar é aquelas músicas no Walkman dela, essas músicas da vida. Mas eu sempre que posso, tento mostrar a palavra, porque só a palavra nos liberta. Ela sente muita falta da mãe. A mãe dela abandonou quando criança e desde então sou viúvo. Criei a Lene sozinho. Fui pai, fui mãe. Mas graças a Deus, eu consegui criar minha filha. Mesmo com toda essa teimosia. E ele diz que eu não vou entrar lá não, porque eu não sou a menina de Deus. Mas eu não quero nem saber. Eu não quero saber da opinião dele sobre mim não. Eu é que não sou obrigada a concordar. Que Deus está metido em tudo que a gente faz. Quando criança, eu não tinha a palavra perto de mim. Deus ainda não era próximo a mim. Ou eu não era próximo a Deus. A minha família era só eu, minha mãe e minha avó. Eu não lembro de ter tido um pai. Sabia que tinha sido da marinha. Mas não lembro dele. Eu encontrava essa presença no meu vizinho. Eu lembro quando, como se fosse ontem, eu era um mininote. Meu vizinho era um marinheiro aposentado. E a gente tinha um carinho muito grande por ele. Então toda vez que a minha avó fazia algum prato, algum bolo, alguma coisa do tipo, A gente sempre levava um pratinho pra ele. Me confortava a presença. Até que um dia eu presenciei a morte. Eu via a morte de perto. E eu ainda era uma criança. Esse meu vizinho, o que simbolizava o meu pai, ele morreu. E eu fui a primeira pessoa a ver. Foi um dia qualquer que minha avó fez um jantar. E eu levei um prato pra ele. A casa tava fechada. E a gente sempre o via sair todas as manhãs. O cheiro dele sempre impregnava com o perfume. Os corredores. Mas nesse dia eu não o vi. Na verdade, a gente já não o via há mais de três dias. De qualquer forma, a gente resolveu ir. Levei o prato. Bati na porta. Mas ele não atendeu. Mas eu era criança, então... Fui ver se a maçaneta tava aberta. E lá estava. Eu entrei, a casa estava escura. Eu fui andando, cambaleando, tocando nas paredes. Achei o primeiro interruptor. E acendi a luz. Fui até o quarto. Acendi a luz do quarto. Olhei um sapato social. Subi o olhar. Vi uma calça. Subi mais ainda o olhar. Vi um terno com broches dourados. Vi também o símbolo da marinha. Não tive coragem de olhar o resto. Porque eu já sabia do que se tratava. Saí, voltei pra casa. Jantei. Não comentei nada com ninguém. Quando eu terminei de jantar, eu vomitei tudo. Foi aí que perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei que o nosso vizinho tinha morrido. O tempo se passou e eu bebia muito. Fiquei na profanidade da vida. E não tinha ninguém que pudesse me confortar ou me mostrar o caminho de Cristo. Foi quando minha mãe começou a me levar pra alguns cultos. E o pregador começou a falar. Ele falava muito, muito. E eu vi aquela multidão de gente. Aplaudindo, choravam. Vi também que minha mãe entrou nas águas. E depois saiu sufocada porque ela não gostava de água. E foi a partir daí que eu decidi que eu teria Cristo na minha vida. A partir desse momento. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Deus não nos abandona. Jamais. Tudo que ele fala, Deus tá no meio. Se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo. E se Deus não quiser? E se Deus quiser isso, se Deus quiser.